Abrindo o bloco, ouvimos a banda francesa Gong, formada pelo guitarrista australiano David Allen, fundador também da Soft Machine, com a música I Need Good Before, música do álbum Angels Egg, de 1973. Em seguida, ouvimos a joia psicodélica brasileira, uma raridade, cover do tema de Batman, por Célio Balona, de 1968. Logo após, a excelente banda norueguesa Huffos, com a música New Born Day, do primeiro álbum da banda, lançado em 1973. E fechando com a maravilhosa cantora e compositora brasileira Katia de França, com a música Kuku Kaya, música do álbum 20 Palavras ao Redor do Sol, álbum de estreia da cantora, lançado em 1979. E aí E aí E aí E aí E aí